Daqui a pouco eu te chamo, meu velho. Valeu. Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil foi reeleito em BH. A vantagem de Calil sobre o segundo colocado é a maior entre todas as capitais do país. Calil foi reeleito com 63,36% dos votos válidos. Após a divulgação dos resultados, o prefeito falou sobre os próximos passos e eu coloco na sua tela agora. Vem comigo. Acompanhado dos assessores e de alguns familiares, Alexandre Calil, do PSD, fez o pronunciamento em frente ao prédio em que mora. Ele agradeceu os votos e comentou que agora é o momento de pensar em estratégias para ajudar o comércio da capital a se recuperar. Eu acho que eu e o Fuad temos a obrigação agora de trazer todo o comércio, trazer todos, a CDL, a FIENG. Nós queremos unir a cidade de Belo Horizonte, agora nós precisamos de ajudá-los, principalmente os pequenos, e vamos fazer isso. Após a circulação de informações sobre um possível fechamento da cidade logo depois do resultado das eleições, Calil foi enfático. Não há nenhum plano de fechamento da cidade, não passa nesse momento na cabeça de nenhum de nós, até porque seria de um cinismo e de uma sacanagem muito grande. Obviamente, se vier uma onda arrasadora em Belo Horizonte, eu vou tomar as medidas que eu tenho que tomar e isso eu não tenho medo, eu já te falei. Alexandre Calil também afirmou que não faz nenhum tipo de promessa em relação a se candidatar a outros cargos públicos. Eu não fiz compromisso nenhum, como ninguém. Eu não faço compromisso nem de construir viadutos ligando o senhor ao BVD, e muito menos que eu vou ficar dois ou quatro anos. Eu não sento numa cadeira pensando em outra. Pois é, e aí, mais uma vez, eu parabenizo o prefeito Alexandre Calil pela eleição que ele teve, pela quantidade de votos que ele teve. mostrou, sem nenhuma sombra de dúvida, que independente do grau de humor, digamos assim, das decisões que ele tomou contra o prefeito, foi super bem avaliado aqui na cidade. Isso mostra os 63%, quase 64%, mostram que as medidas que ele tomou vieram de encontro às expectativas dos eleitores. Daí, a arte que eu apresento para vocês agora, né? Alexandre Calil com 63,36% dos votos. Lembrando, salvo não engano, Bela, se você conseguir aí a título só de informação, quanto foi a votação dele no ano passado, lá em 2016, para esse ano, só para a gente poder ver o tanto que Calil cresceu, mesmo em meio à pandemia, tá? A diferença para o segundo colocado, e aí que eu falo aqui, ó, deixa eu virar, Lu, aí que eu falo aqui, de 63,36%, 9%, 10% foi para o candidato Bruno Engler, né? As pesquisas davam um número maior para o candidato João Vitor Xavier, que ficou em terceiro lugar, e a deputada do PSOL, senhora Aura Carolina, veio em quarto lugar. Detalhes, né, das somas que a gente faz em relação a esses números de pesquisa. Se unidos os candidatos, segundo, terceiro e quarto lugar, não chegariam ainda à metade do que o prefeito Alexandre Calil alcançou em termos de voto. Na última eleição, 628 mil e 50 votos, e agora ele coloca aí mais 150 mil votos, aproximadamente, na conta dele como prefeito. Ou seja, como eu costumo dizer sempre, não é uma votação, não é um número, que se possa dizer que não caiba outro comentário, a não ser uma eleição maiúscula, robusta, né, com números consolidados, com eleitor consolidado, e que entrega, volta com a imagem do prefeito Calil na coletiva, por favor, e que entrega ao prefeito Alexandre Calil a responsabilidade, né, a responsabilidade, e ele já disse isso, não estou sendo redundante no comentário, a responsabilidade de conduzir a cidade por mais quatro anos. Ainda que haja especificação, ache algum tipo de especulação em relação a candidaturas, dado ontem, por exemplo, o jornal Estado de Minas, né, o governador, o senador Anastasia, colocando o prefeito Calil como nome forte para o governo de Minas, mas ele deixa muito claro que não tem nenhuma expectativa em relação a isso, a não ser algo dele, né, uma coisa só dele, não fez compromisso com ninguém. Então, prefeito Calil, eu espero, do fundo da minha alma, que o senhor possa, sem dúvida nenhuma, se debruçar sobre as necessidades que Belo Horizonte tem, né, porque promessas o senhor realmente não fez. Mas os 250 milhões estão destinados à obra no Vilarinho, para poder evitar o que aconteceu na sexta-feira, né, e que nós possamos, vivos, estar para poder ver a realização de todo esse anseio que Belo Horizonte tem e que entregou nas mãos do senhor de forma consolidada, de forma consolidada, tá? Tá lá, ó, a grande surpresa foi realmente o deputado estadual Bruno Engler, do PRTV, que teve um problema sério em relação a vice, quem seria vice, quem não seria, dúvida na reta final, enfim, eu não sou especialista nisso, mas não vou de maneira alguma deixar de me posicionar. Não existe outra leitura na capital dos mineiros se não a de que a política pública implementada pelo prefeito Alexandre Cario nos últimos quatro anos foi aceita de forma genuína na nossa capital. Então, ao senhor prefeito, todo o empenho, toda a sorte do mundo, né, até porque o senhor vai precisar, as chuvas estão aí, estão chegando, e sei que o senhor vem sofrendo com isso há quatro anos. Eu espero que com a rapidez e a agilidade que o senhor já implementou em outros segmentos, nós possamos ver aí as obras acontecerem, e o senhor tem todo o meu apoio dessa parte. Digo isso sempre sem nenhum receio. Fez bem, fez bonito, tem meu apoio. Não fez, eu vou fazer a minha crítica, a minha consideração do mesmo jeito. O que me traz e me permanece aqui na TV Oterose é a minha liberdade de falar. E dela não abro mão por nada nesse mundo. Então, faça a coisa certa, prefeito Calil, o senhor vai ter todo o meu apoio. Não fazendo, já sabe como é que funciona comigo. E aí